Abertura O que fizeste em mim por amor Homem nenhum poderia fazer Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração ao Senhor Quero ser Celestina de mal Eu recebi Quero Teu nome, ó Deus Engrandecer Tu confirmaste o meu coração Com a palavra da fé e da paz Que enviarás Te verás salvação Que a certeza da glória me traz Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração ao Senhor Quero ser Teu Filho, ó Deus Jesus, ó Deus Pelo Espírito Espírito de adorção Cidadão Me fizeste Me fizeste nos céus Para herdar Verdade, ó Deus Mais grato a Ti Mais grato a Ti Tem coração ao Senhor Quero ser Celestina de adorção Celestina de adorção